O padrão de hoje com o Skank, que além de entoar músicas novas e antigas Uma palheta do SK91, muito obrigado É azul porque tem a ver com futebol e como ele é atleticano Óbvio né? Eu sei, que a gente já tem essa disputa há anos já Como seria sutilmente?